A CIDADE NO BRASIL 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 Você sabe se eu não quiser saber se você quiser saber se você quiser Você pode saber se você quiser Isso me faz feliz, olha Muitos filhos estão esperando por nós Eles são muito bons, muito ouvintes tão forte, paciente Então, sim Temos muitas coisas, muitas coisas que fazem com eles O que é que é uma coisa que entregue Nós estamos fazendo isso às 10 da manhã Então, estamos cansados mas isso é uma energia e uma felicidade, então é worth it. Então, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, não. Oh, 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 oh. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. . E aí A música é muito legal, não é? Amém. 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 Eu quero agradecer a todos por vir aqui. A razão que eu construí este estúdio é para artistas de campos, artistas aqui que precisam de espaço para gravar e fazer música. Este é o SPAR, o SPAR Studio. E eu quero agradecer ao IBNL por fazer isso possível e agradecer a minha equipe por fazer isso também. E eu quero agradecer a todos os influentes e artistas que vêm por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado e obrigado ao IBNL team por fazer isso possível e a minha equipe também. Eu espero que vocês tenham gostado. Como você vai? Um minuto. Eu espero que vocês tenham gostado. E me, 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 me. Sem coga, ti, ok. Gonna be the one, gonna make you fall. Boa! 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 A comunicanavinvei não soube'so É de cartagem lançada A colardia da América E a tutela da U Banpó Obrigada, isso é tão bonito E eu acho que ainda mais bonito é só hoje E se sentir como parte da sua família E eu não posso realmente expressar o que é muito importante E ele cantou uma música chamada Lost Boy, Me La Camp E eu conheci ele quando ele era 7 anos E ele tem um lugar em meu coração Ele não é mais um Lost Boy para mim Mas também para todos vocês Ele é com sua família Então, obrigado Eu sou um barulho 았어 Eu sou um barulho O meu amor Agora eu sou um barulho E eu sou um barulho Eu sei um barulho E eu acho que ainda mais um café Viva Lê! Tchau, tchau.